Olá meninas, bom, o vídeo de hoje é o vídeo favoritos do mês Esse mês eu usei muita coisa diferente, testei várias coisas, tanto pro cabelo, pra pele, enfim Só que na hora de gravar o vídeo eu fiquei em dúvida, falei Ah, e agora que eu mostro pras meninas, usei tanta coisa Eu achei melhor mostrar assim o que eu percebi um grande resultado E no próximo vídeo do outro mês, se eu realmente continuar usando esses produtos Os que eu não mostrarei no vídeo agora Eu mostro pra vocês e falo melhor sobre eles, ok? Mas eu estou muito feliz de estar usando tantos produtos assim e testando O que é ótimo, né? Assim eu posso falar com maior propriedade com vocês Então vamos começar com o outro lugar, gente, esse alce Eu já falei sobre ele com vocês no canal, acho que foi o vídeo tudo sobre o meu cabelo E assim, eu sempre gostei dele, ele é bem grossinho Ai, esparramei tudo! Ainda bem que eu sou uma menina eficiente e trouxe vários lencinhos Então, calma gente, muita calma nessa hora Ele sempre gosta de se aparecer, viu gente? Toda vez que eu vou gravar um vídeo, esse creme, ele pula Isso que eu falei que ele era uma coisa bem consistente, né? Mas quer ver, ó? Deixa eu apertar devagar aqui pra mostrar pra vocês Você aperta aqui, olha E ele sai Ai, saiu muito, gente Sério, na hora que eu vou hidratar meu cabelo, eu coloco isso aqui Pro cabelo todo Ele é muito consistente Ele é um produto forte mesmo Mas ele é muito bom Se você passa muito, na hora que você lava seu cabelo, você sente seu cabelo pesado E aí faz o efeito contrário, não é nada bom Então, eu adoro usá-lo Usei o mês inteiro Eu vi muita diferença no meu cabelo Eu sempre gostei desse produto Mas não, tipo, nossa, que amor Eu gostava dele Desde agora, que eu usei o mês inteiro Eu usei, o que, umas duas vezes por semana Uma vez por semana e depois duas Sabe quando você vai intercalando? Então, eu estou apaixonadíssima por ele Super recomendo Ele já está quase acabando E eu vou comprar outro, sem dúvidas Então, eu deixarei todos os produtos listados no blog E as lojas que você pode encontrar Então, nesse daqui eu recebi do Bora Colega Shop Se você quiser dar uma olhadinha lá Deixarei o link no blog Agora, de rosto, gente O único produto que eu usei mesmo Mais, mais Eu usei outro Mas muito, muito Foi esse aqui Que eu usei toda semana Antes eu usava de 15 em 15 dias Mas agora eu estou usando de toda semana É um esfoliante Mas, na verdade, ele não é tão esfoliante Mas ele é muito ótimo Você não sente aquelas pedrinhas Não é pedrinhas que fala Você não sente aquelas bolinhas que esfolia nele Mas você sente a diferença Porque, olha Ele é assim Ele vem com uma colherzinha de plástico Só que eu esqueci A colher em Itapê Estava usando uma aqui em casa Eu quero pegar pra mostrar pra vocês Mas olha, gente Como ele é Ele tem um cheiro De banana Queimada Não Não é de banana queimada, não Um cheiro de banana doce Um doce de banana Não sei como explicar isso Eu adoro esse cheiro Então, a gente não queria pegar com o dedo Mas, enfim Esqueci a colher Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Ele é assim Eu entro no banho Molho com água bem morna Gente, quase gelada Nada de levar o seu rosto na água quente Por favor E passo no rosto assim Eu massageio Massageio assim Olha, gente Ele não tem Ele é bem lisinho Tá vendo? Olha Mas eu vejo muita diferença com ele Aqueles pontinhos pretos Saem Tudo, tudo, tudo Eu não troco esse produto por nada Eu adoro Ele é o único esfoliante que eu uso E desde quando eu recebi Eu senti muita diferença na minha pele Então, eu adoro, adoro, adoro E eu deixarei o link no blog Pra quem quiser conhecer um pouco mais Enfim Eu amo ele Deixa eu limpar a minha mão Aqui, gente, também Não poderia deixar de falar do meu bebê Queen Esse mês eu estou com um novo Aqui ele já acabou Então, caixinha nova Ele está todo manchadinho aqui de mão Já falei, né? Aqui a parte do balme dele Novinha Está Intacta Não usei Mas, gente Ele, olha Eu uso demais Demais, 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 demais Já falei em vários vídeos Eu amo isso aqui Eu amo E, assim Ele é muito prático Não precisa usar nada além dele Então, eu não passo base Não passo corretivo Às vezes nem pó No caso, hoje Eu não estou usando pó Então, eu passo ele pronto Esse mês Eu usei muito isso aqui, olha Já está quase acabando Eu já tinha mostrado No favoritos do mês passado Continua E eu realmente quero comprar um outro Eu não consigo mais viver sem isso Não consigo mesmo Sabe o que eu faço? Eu passo sempre antes de dormir Coloco uma gotinha Passo no meu cabelo No outro dia, meu cabelo acorda muito lindo Muito sedoso Lisinho, sabe? Eu sou apaixonada por ele E eu uso também Para fazer hidratação no cabelo Eu uso muito Eu amo ele, olha Boca anói O que eu faço para economizar Eu não tiro aqui pelo pump Eu abro ele E tiro a gotinha aqui Porque por aqui sai muito produto E eu uso muito Então, eu não quero que acabe tão rápido Eu sempre coloco uma quantia assim Generosa Um pingo generoso, sabe? Porque também não adianta passar um pinguinho E espalhar pelo cabelo todo Não adianta nada Nada, meninos Eu faço os sneakers Os sneakers é bem legal Porque eu nunca gostei Eu sempre achei muito feio E quando eu olhei Esse aqui foi amor à primeira vista Eu adorei E até meu amor comentou Nossa, Tassi Como você está usando esse tênis Então, realmente Favorito do mês O sapato que eu mais usei Mais gostei Agora, duas coisas que eu amei, gente Esse aqui Eu não sei nem o que falar dele Desde quando eu vim para São Paulo Acho que em junho Quando eu vim para passear Eu nem sabia que ia morar aqui ainda Eu já tinha visto esse daqui Eu acho que foi na Riachuelo Ai, gente Alguma dessas lojas de departamento Não lembro agora E queria muito Só que ele estava por R$90 Eu falei Cara, eu não vou comprar um óculos Que eu quero somente para tirar foto Essas coisas E pagar R$90 de um óculos Não acho certo E aí eu acabei não levando Mas eu me arrependi Muito, 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 muito Porque sabe quando você quer Muito uma coisa assim Tipo Cara, eu queria muito aquele óculos Porque eu acho bem legal tirar foto Eu adoro esse tipo de óculos Sabe? Bem nerd E quando eu fui no encontrinho da Me Too A Thaís Um beijo, linda Muito obrigada Eu comentei com ela Falei Tá, tô doente por um óculos assim Sabe aqueles óculos tipo de nerd Expliquei para ela Falei Aí eu fui na 25 com o meu amor E encontrei esse, gente Adorei Adorei, adorei ele Olha, ele é rosinha aqui Então assim Vou tirar muitas fotos Vou usar muito Goste ou não, sabe? Então Muito amor Esse é meu favorito do mês Meu amor adorou Meu amor adora que eu coloque Fala Amor, tira foto com aquele óculos Que legal Coloca ele Vamos sair com ele Então Eu amo Gente Ele Eu paguei acho que R$60 na 25 Ele não tem grau nenhum Ele não tem proteção nenhuma Então como eu falei É pra brincar Não que eu amei O que eu mais usei esse mês Sem dúvidas Foram as camisas Então adorei camisas Outra coisa que eu usei E abusei foi Esse blazer Que eu adoro de caveirinha Que em breve eu vou fazer um vídeo Falando sobre a loja e tal Que é a Cherie Store E... E usei muito também O meu blazer branco Então assim Camisa e blazer Foi o que eu mais usei esse mês Agora o que tem aqui dentro Gente Eu estou adorando testar coisas novas Estou me sentindo super diferente São Paulo está fazendo bem pra mim Ok Então Uma vez Logo que lançou a moda mullet Que é aqueles vestidos Ou saia um pouco mais compridos Sério que você vai fazer barulho agora? E logo que lançou aquela moda mullet Os vestidos um pouco mais compridos Ou as saias Eu experimentei Gente Porque é horrível Horrível Sabe quando você olha aquilo no espelho E tipo Ah Que susto Nunca mais Nunca mais você ali Coloca uma peça dessa Nunca mais Até minha mãe falou Tá Se não combina pra você Não compre nada nessa peça Nada nesse modelo Sai correndo sempre E aí tá bom Aí no Quando eu fui pra Itapetilinga Eu fui na loja com a minha mãe Na mesma loja que eu comprei Os sneakers Itapê E experimentei um vestido mullet Gente Mar Mar Vilhoso Assim Eu faltei chorar pelo vestido Sabe Tipo Só que o vestido custava 300 reais E tipo Sério Que eu vou pagar 300 reais Num pedacinho de pano Assim que eu teria que diminuir Mais ainda E eu falei Cara Jamais Não vou comprar esse vestido Não vou Não vou Mas eu fiquei apaixonada Voltei embora E fiquei Ai que lindo Liguei pra minha amiga Tipo Ai Daí a noite eu encontrei Minhas amigas Comentei Tipo Ai Nath Ai Fer do céu Gostei de um vestido Assim 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 Eu quero muito ele E as meninas Tassi Pelo amor de Deus Tipo 300 reais E o vestido Não era vestido de festa Era vestido simples Assim No máximo Eu usaria umas duas vezes Usaria na praia Assim Quando eu fosse E eu usaria Eu pensei em usar no meu aniversário Porque ele era muito lindo E eu queria guardá-lo Minha mãe Imagine que você vai comprar um vestido Pra guardar até novembro Não compensa Que não sei o que lá Só que a minha mãe falou Tassi Se você gostou Compre Porque depois eu não quero ver você chorando As minhas amigas Não Tassi Pelo amor de Deus É muito caro E eu tenho a consciência que é caro Porque eu realmente não gosto De gastar tanto dinheiro Em uma peça de roupa Principalmente eu Que gosto de fazer looks Então eu não fico repetindo Aquela roupa várias vezes Eu uso Mas eu sempre uso De uma maneira diferente Pra poder tirar foto E aí minhas amigas deram Falaram assim Tassi Você já viu o que tem na Marisa? Eu não Não vi que Marisa Oi Não vi vestido nenhum na Marisa Assim Aí elas me levaram Gente Tava o tempo todo Na frente da Marisa Eu nunca já tinha visto Mas nunca me interessei por ele Que é esse aqui Olha Então ele é bem mullet Ele desce bem comprido atrás E é bem curtinho na frente Assim gente Particularmente Esse vestido Ele fica Pelo menos eu achei Maravilhoso No corpo Sabe quando você se coloca Você coloca Você sente tipo poderosa Assim Nossa cara Eu mostrei pro meu amor Eu experimentei Mostrei ele Tassi Que lindo esse vestido Dá pra tirar foto Só que como não tinha O 6 Eu comprei o 8 Eu vou ter que diminuir bastante Aqui na cintura Então eu indo pra Itapê Semana que vem Já vou levar pra diminuir A gente nunca pode se fechar Pra uma peça Pra um modelo Às vezes a gente não gosta Mas depois que você usa É outra coisa A mesma coisa Os sneakers Então esse mês Eu tô me sentindo Uma outra pessoa Uma pessoa mais aberta Mais arejada Conhecendo outras coisas E aí que eu fiquei Tão louca gente E vi essa saia amarela Na vitrine de uma loja Olha Ela é bem curtinha na frente E ela desce Bem longa atrás E assim Maravilhosa Maravilhosa mesmo Linda Ela fica maravilhosa no corpo Meninas É uma lojinha de Itapê Eu não lembro o nome dela Ai eu não lembro o nome Vende roupas tipo Trinta, quarenta e cinquenta reais Sabe Essa daqui Eu paguei cinquenta reais Olha Assim Muito linda E a minha mãe ligou E falou que tinha visto uma pink E ela falou assim Então você quer que eu compre pra você Eu falei Opa Opa Compra que depois eu te dou o dinheiro Deixa eu dar uma voltinha Que eu não tô esquecendo de nada Não Então é isso mesmo Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau